Muita linha de Natal aqui na Design Grand, inclusive, olha que legal o trenzinho, você pode colocar em vários lugares, inclusive no centro da árvore, é aquele com cremalheira você vai encontrar, aliás, as melhores árvores também você encontra aqui na Design Grand, as árvores todas, galhos injetados, inclusive a linha nevada que é a tendência desse ano, as linhas das saias de Natal estão lindas, deixa eu ver aqui para vocês, olha que legal, com a pelúcia, olha que lindas as peças, são linhas todas com pelúcia, aqui com o alce também você vai ter, e a nossa campeã de vendas, o Papai Noel, toda a linha de saia, com os guizinhos todos, olha que bacana, muito legal, toda a linha de Natal das saias, e claro a linha Disney, linha mini, Mickey, com 33 centímetros a pelúcia, com som inclusive, é um brinquedo também, tem o inmetro, vem completinho para você, também as bolas, as bolas poá, combinam muito com a linha Disney, e os lacinhos, olha que bacana, os lacinhos em pelúcia, são lindos, e o menor preço também, R$19,90, os lacinhos, as melhores árvores, são muitos modelos de árvore para você, aqui na Design Grand, os modelos, os tamanhos, vai de 19 centímetros, até 3 metros de altura, toda a linha, olha que bacana, verde, as saias também, você vai encontrar a linha pelo alto, a linha cor de rosa também, as melhores árvores você encontra aqui na Design Gallery. As lanternas, olha que bacana, com as velas internas eletrônicas, e o preço incrível, R$19,90, tem a branca, tem a preta também, os esquilinhos em palha, olha que lindo, os esquilinhos em palha, as corujinhas em palha também, as linhas das bolas em ouro velho, as linhas em ratã também, as melhores árvores, Ah, e também, essas linhas que chegam, terminam muito rápido, o Papai Noel em pelúcia, com os bombons, aqui são 9 bombons ferreiro rochê, R$69,90, já vem completo para você. As árvores, olha que bacana, o tom azul está muito elegante, e aqui as bolinhas, aquela que muda de cor, tem vários modelos de iluminação natalina que você vai encontrar aqui na Design Gallery, aliás, as guirlandas também são vários modelos, As árvores, tem muito lançamento, inclusive, olha que bacana, as corujas em pelúcia, também outra tendência, corujas, tem muitos modelos de corujas, e também, claro, as guirlandas, olha que bacana, linha Mickey, Minnie, chega, termina muito rápido, as melhores linhas, o melhor tamanho, o melhor preço também você vai encontrar na linha Disney aqui na Design Gallery. Os pratos de Natal em porcelana são vários modelos, e também aqui o suplá, olha que bacana, tem com as bolinhas douradas, ou com prateada, R$29,90 o suplá, aqui também, olha que bacana, essa linha das bandejas Tramontina, linha especial TDC Tramontina, você pode comprar só a bandeja, R$199,90, ou pode comprar o conjunto, que compensa muito as linhas, os conjuntos com as taças em Cristal Wolf, as colheres lindíssimas em ácido inox, e mais a bandeja, linha especial TDC Tramontina, o jogo todo com as 13 peças, 10 parcelas de R$29,90, toda a linha em vidro boro-silicato, com parede dupla, que mantém a temperatura, você vai encontrar os conjuntos, as canecas com 315 ml, R$49,90, as chaleiras com infusor, que vão ao fogo, a chama do fogão direto, você vai encontrar também, toda a linha em vidro boro-silicato, para café também, olha que bacana, com o coedor de café em ácido inox, aquele permanente que você vai ter, e as garrafas também, toda a linha das linhas que vai ter em vidro boro-silicato, também, você pode colocar direto no fogo, você vai ter toda uma linha em vidro boro-silicato. Os melhores presépios, você encontra, aqui tem um tecido, que está bem bacana, a petisqueira Sakura, em cristal Sakura, olha que linda essa peça, R$39,90, além do dourado, tem o prata, tem o rose gold também, e aqui, está linda essa linha, aqui é a porta panetone, nessa linha em cristal Sakura, R$19,90. Linha Tori Titânio, cristal royal boêmia, você vai encontrar, aliás, muito lançamento em cristais da boêmia, os copos também, toda a linha Barline, em cristal boêmia, você vai ter todos os tamanhos também, os modelos mais sofisticados em cristal boêmia, com o menor preço, sempre compara onde for, e aqui o lançamento, olha que legal essa linha, o copo para uísque e charuto, você vai encontrar em unitário, R$49,90. E as melhores linhas de talheres, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e o lançamento, a faca para manteiga, olha que bacana, você vai encontrar R$19,90, aqui na Design Gallery, estamos olhando o Marechal Dodoro, número 98, coração do Gonzaga, também na Avenida Sodré, número 3, próxima com o senhor Neves, nosso site, dgpresentes.com.br.